Os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram ontem a cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido de empresas brasileiras que atuam aqui no Brasil e no exterior. Ainda não há resultado do julgamento e o tema deve ser analisado em outra sessão. O tema movimentou o plenário. Advogados em busca de diferentes pontos de vista sobre a declaração do imposto de renda das empresas com atividades fora do país. De um lado, companhias brasileiras querem que os lucros sejam incluídos na tributação quando o dinheiro chega ao Brasil. Do outro lado, a União quer manter a medida provisória que prevê a declaração no fechamento do balanço da empresa no exterior. Este defensor de uma indústria brasileira na China e na Itália destacou a importância do plenário do Supremo em definir o assunto de uma vez por todas. O artigo 74 será julgado inconstitucional, o método de equivalência patrimonial obviamente não pode ser aplicado e que na eventualidade, e assim não se entender, que a prevalência dos tratados seja assegurada. A procuradora da Fazenda Nacional foi contra os argumentos. Para ela, a legislação foi criada para defender os interesses do Tesouro Nacional. A realidade demonstrava que, uma vez realizado o investimento no exterior, fosse paraíso fiscal ou não, e apurado o lucro pela investida, não se concretizava a distribuição deste lucro à empresa brasileira, obstando a tributação. O tema discutido nesta quarta-feira no plenário também foi assunto em uma ação direta de inconstitucionalidade, que já tramita na corte desde 2003. Até agora, dez ministros votaram. O ministro Joaquim Barbosa retomou o julgamento com voto vista pela constitucionalidade da cobrança do imposto de renda, depois do balanço realizado pela companhia no exterior. Os ministros deixaram a discussão para a semana que vem. E para comentar mais sobre este tema, nós vamos conversar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Muito boa tarde, Gisele. Por que esse julgamento foi adiado de novo? Boa tarde, Paulo. Na verdade, o que aconteceu? Ao todo, eram quatro processos que tratam desse assunto. Ontem, três foram chamados a julgamento. Quais foram eles? A ADI 2588, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que aguardava apenas o voto do ministro Joaquim Barbosa. Então, a partir do pronunciamento do ministro Joaquim Barbosa, que entendeu ali que deveria ser dada uma interpretação conforme a Constituição, em que sentido? No sentido de a tributação, ela deve efetivamente acontecer apenas naqueles casos em que as empresas brasileiras que tenham coligação ou controlam empresas no estrangeiro, em que essas empresas no estrangeiro estejam sediadas em paraísos fiscais. Então, esse foi o entendimento do ministro Joaquim Barbosa. Aí, o julgamento acabou sendo suspenso, por quê? Para poder realmente apurar qual foi o resultado de todos os votos até então proferidos pelos ministros. Então, ao todo, nessa ação direta de inconstitucionalidade, dez ministros votaram, e aí eles suspenderam o julgamento porque teve votos em diversos sentidos. Em relação aos recursos extraordinários de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, esse julgamento foi iniciado. Então, o ministro Joaquim Barbosa, ele proferiu o voto dele em relação a esses dois recursos extraordinários, e em seguida foi colhido o voto do ministro Teori Zavascki. Após, eles decidiram suspender o julgamento para poder chegar à conclusão do que restou apurado nos votos na ação direta de inconstitucionalidade. E por que isso? Porque um julgamento numa ação direta de inconstitucionalidade, ele pode, dependendo do resultado que se tem ali nos votos dos ministros, ele pode gerar efeito vinculante e a decisão, ela vale em relação a todos os demais casos. Então, por essa razão, poderia restar prejudicado a análise do RER. Inclusive, pode-se prejudicar, inclusive, a bitributação. Porque, às vezes, você tem acordos para evitar a bitributação entre países, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, que se você quebra um sistema como esse, você pode comprometer, inclusive, a bitributação de pessoa física também, que pode ser compreendido por isso aí. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Dez ministros votaram ontem, mas teve ministro que não votou. Por quê? Paulo, a gente precisa fazer uma retrospectiva. O que acontece? O ministro Gilmar Mendes, ele acabou se declarando impedido de votar e, por isso, não participa do julgamento. A ministra Carmen Lúcia, ela acabou assumindo a vaga deixada pelo ministro Nelson Jobim e o ministro Nelson Jobim já havia votado. Então, por essa razão, ela não vota na ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Dias Toffoli, ele assumiu a vaga deixada pelo ministro Menezes Direito, que também assumiu a vaga do ministro Sepúlveda Pertence. Como já havia voto do ministro Sepúlveda Pertence, então, também Dias Toffoli não vota. Em relação à ministra Rosa Weber, ela assumiu a vaga da relatora da ADI, a ministra já aposentada, Helen Grês, por essa razão, não votou. E, por fim, o ministro Luiz Fux, que assumiu a vaga do ministro Eros Grau, aposentado, também não vota porque já havia a manifestação do ministro Eros Grau. Então, nessas situações, como houve uma substituição de ministro, aqueles ministros que assumiram a vaga de um ministro que já havia se pronunciado, ele não vai proferir voto. Isso em relação à ação direta de inconstitucionalidade. Já em relação ao recurso extraordinário, é possível, havendo prosseguimento do julgamento, que todos votem.